Bom, 2007 foi excelente em questão de premiação, em questão de instrução do futsal, do pavão, com a Uniderp. Agora 2008, vamos ver se a gente consegue manter os resultados de 2007, né? Porque 2007 foi excelente, sim. Se a gente continuar com o time básico que a gente teve em 2007, vamos continuar, ver se a gente ganha os principais campeonatos, em Taça Brasil, Copa Morena agora acabou desvencilhando alguns jogadores. A presidência mesmo é montar um time bom.